Fala, fala torcedor vinegra, tudo beleza com vocês? Tudo tranquilo e tudo na paz? Aqui quem tá falando é o Gabriel do Conexão Vozão e no vídeo de hoje iremos informar sobre alguns assuntos sobre alguns jogadores, dentre eles o Saulo Mineiro, o atacante Saulo Mineiro e o zagueiro Gabriel Lacerda o meia Fernand Sobral e o zagueiro Thiago Pagnussar a gente vai trazer um giro aí de notícias, um giro aí de informações pra vocês, beleza? Mas antes de mais nada, vamos aqui deixar seu like, vamos aqui deixar seu joinha dá pra dar aquele fortalecimento no vídeo e no canal, beleza? Então deixa aqui seu like, se inscreva, aqui embaixo tem o botão de se inscrever então vamos se inscrever, virar membro a partir de 3 horas por mês vai estar ajudando cada vez mais o nosso canal a trazer as notícias do Ceará, beleza? Compartilhe o vídeo com os amigos e ative o sininho da notificação pra poder receber os próximos vídeos e quando tiver também lives, beleza? Os recados já estão dados e vamos pro vídeo que mais interessa porque é o seguinte, o atacante Saulo Mineiro e o zagueiro Gabriel Lacerda voltaram já as atividades, pois eles já tinham testado positivo para o Covid-19 e o protocolo é, se for diagnosticado com o Covid, o jogador tem que ficar 10 dias em repouso 10 dias em casa e foi o que aconteceu com os dois jogadores tanto o atacante Saulo Mineiro quanto o zagueiro Gabriel Lacerda eles pegaram o Covid, ficaram 10 dias em repouso e já retornaram aí para os gramados já retornaram aí para as suas devidas atividades essas informações que eu tenho para trazer desses dois jogadores e sobre o Fernando Sobral, é que tanto o Fernando Sobral quanto o Thiago Pagno Sá receberam na última partida contra o São Paulo, naquele partido de 1x1 o terceiro cartão amarelo com isso, não poderão enfrentar o Vasco na próxima segunda-feira infelizmente, não poderão enfrentar a equipe carioca então, o Guto Ferreira vai ter que pensar em alguém para poder colocar na escalação deixa aqui nos comentários quem você substituiria tanto o Fernando Sobral quanto o Thiago Pagno Sá porque são dois jogadores que são titulares da equipe Alvinegra eu sinceramente, já que o Fernando Sobral já que está na dupla de volantes com o Charles eu colocaria Charles e Penaresi, talvez ou então Fabinho, mas Fabinho está errando um pouco já está errando frequentemente então, eu testaria colocar o Penaresi contra o Vasco isso na dupla de volantes já a dupla de zaga, lá atrás eu testaria colocar Luiz Otávio e Klaus se o Klaus estiver tudo ok, se estiver tudo 100% eu colocaria o Klaus no lado do Luiz Otávio mas deixa aqui nos comentários a sua opinião a respeito e, assim, finalizando o giro de informações nós temos que Thiago Pagno Sá estaria saindo do Ceará porque Thiago Pagno Sá recebeu uma proposta de um clube do exterior e poderá, poderia então, no caso, sair da equipe do Ceará porque ele tem vínculo com o Bahia porque já que ele é um jogador que é emprestado pelo Bahia porque o zagueiro desperta interesse ao clube estrangeiro para a próxima janela Alvinegro, o Ceará é informado e aguarda definição porque o Ceará não é que organiza tudinho porque como o jogador já é emprestado quem organiza como é que vai ficar a situação do jogador é o time principal dele que tem os direitos no caso, que é o Bahia então, é o Bahia que vai organizar como é que vai ficar toda a situação como é que vai ficar todo o processo se volta para o Bahia, se fica no Ceará se vai para esse clube estrangeiro então, é o Bahia que vai decidir eu, sinceramente, eu deixaria eu queria que o Thiago Pagno Sá ficasse porque é um zagueiro relativamente bom relativamente legal dá para aguentar o Thiago Pagno Sá então, eu, por mim eu tentaria ficar com o Thiago Pagno Sá mas, deixa aqui nos comentários a sua opinião a respeito porque é o seguinte o sistema defensivo do Ceará pode sofrer essa baixa com isso porque ele recebeu um clube exterior e pode definir a sua saída em Poragabuçu nos próximos dias isso segundo o que apurou o Esportes O Povo é que ele pode definir seu futuro nos próximos dias mas, vamos aguardar porque, como eu disse não é o Ceará que organiza todo o processo eu organizaria se o jogador fosse do Ceará mas, como não é como é para o empréstimo é o Bahia que tem que escolher como é que vai ficar porque a diretoria do Ceará já foi informada sobre essa oferta que o jogador recebeu e aguarda os primeiros passos porque, como eu disse a decisão fica por conta do Bahia não é o Ceará que vai ficar não, ele vai ser vendido não é o Bahia que vai decidir porque é o detedor dos direitos federativos e econômicos o Bahia o Tiago Pagno Saida não definiu o futuro e pretende tomar uma decisão até o final de semana até o próximo final de semana mas, deixa aqui nos comentários o que você acha o que você enfim se você acha que o Tiago Pagno Saida deve ou não ficar no Ceará se deve sair se deve ficar deixa aqui nos comentários aqui embaixo beleza e por final a gente vai falar também do volante Willa Oliveira e do atacante Rick porque os dois jogadores estão em fase de transição tanto o Willa Oliveira quanto o atacante Rick sofreram aí cada um a lesão né e os dois estariam em fase de transição o Willa Oliveira o jogador voltará a parte após um longo período fora dos gramados porque ele sofreu aí um problema no joelho e teve que passar por cirurgia né fisioterapia né então teve que passar esse tempo fora mas ele já está de volta fazendo aí a fase de transição né porque o atleta teve uma artroscopia no joelho direito e passou por cirurgia né já o atacante Rick está recuperado da lesão e está em fase final de transição né e deverá ficar disponível pro Guto Ferreira no próximo jogo do Ceará contra o Vasco na próxima segunda-feira né acho que é assim não me falo a memória 6 horas da tarde 6 horas 18 horas né então só pra informar pra vocês os dois já estão em fase de transição e o Rick já estará disponível poderá estar disponível para o próximo jogo do Ceará beleza deixa aqui nos comentários também a sua opinião a respeito beleza mas deixa aqui seu comentário deixa o seu like aqui botão abaixo de deixar o like aqui também embaixo tem o botão de se inscrever então se você não for inscrito se inscreva beleza pra tentar chegar aí a 11 mil inscritos o mais rápido possível beleza compartilha o vídeo com os amigos ativa o sino da notificação pra poder receber os próximos vídeos e quando tiver também live beleza e vire membro aqui embaixo tem o botão de virar membro a partir de 3h por mês vai estar ajudando cada vez mais o nosso canal a trazer as informações do Vozão do Ceará né e beleza um grande abraço a todos e valeu e valeu